Terceira partida da segunda fase do Campeonato Ponto Corrido Liga das Estrelas. Vamos ver o que vai acontecer nessa parte aqui, galera, que tá insana, só tem cara insano. Se você cair e piscou, esse é o outro cara que o levou. É briga de monstro, meu irmão. É briga de monstro, mano. Aqui é só Rauti Vale, Pitbull e Leão. Tá louco. É nóis, família, é nóis, galera. Vamos que vamos aí. Tamo junto. Não se esqueçam de compartilhar stream, família. E daqui a pouco vai ter muito sorteio top pra todo mundo aí. E obrigado pelo carinho. Vai ter treta em Centosa, das grande. Centosa. Vamos pra Centosa, então, família. Vamos ver o que tá acontecendo em Centosa. A S? A S e a outra guilda eu tô tentando identificar aqui. Vamos ver, então. Vou chutando aqui, mais ou menos quem que é. Vamos direto pra Centosa, família. Eita, teve um time do Price que caiu. Eu vou chutar e acertei os God contra a S. Teve um do Price que caiu. É, teve um do Price que caiu. Caiu, mano. Eu não sei se caiu na hora do lobby. Quando eu olhei, tava todo mundo certinho lá. Quando eu dei gol, faltou um. Eu peço perdão, desculpa. Falta um deles na capa, falar com a gente. Vê se tá tudo pronto. Derrubaram o Coreano aqui. Derrubaram o Coreano aqui. Finalizado já o Lucas Khan. Derrubou. O Coreano finalizou. Não deu tempo de dar o like pro Coreano. Aqui tá o Rafael. Tão rajando nele. O posto tá rajando nele. Vai ruxar. Vai ruxar. Aqui também tá o Aizen. O Aizen viu. Não gostou. O Coreano deve estar bravo dando rage. Mas isso acontece, mano. Isso acontece. É o time aqui da S. Um time também muito fortíssimo. Um entrosado. Os caras vão ruxar. Vai rasgar. Vai rasgar. Vai rasgar. Vai rasgar. Vai deitou. 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 Vai finalizar. Será que vai? Já finalizou o Orochi. O Orochi foi finalizado aqui. O Orochi foi finalizado aqui, família. Tamo junto. É nóis. Compartilha aí sim. Deixa o like aí. Ou deixa o like aí. Deixa o follow aí. Me segue lá no Instagram também. Hunter Godbr. É o canal da CubeTV. É nóis. Tá aqui. Tá 3x3 agora aqui. Aqui tá o Rafael. Aqui tá o Pozki rajando. 42k. O novo recorde, família. 42k. O novo recorde. Vamos bater 45k, família. Tamo junto. Só compartilha o stream. Fiquem na live. Não saiam. E deixa um follow aí pra seguir a gente aí. Rumo a 500k da CubeTV. Aqui tá o Godbr. Vamos ver a posição. A visão da S. Peço perdão, Paz. Desculpa, mano. 42k. 42k. É o novo recorde aqui do canal. Obrigado, família. Obrigado, galera. Tá aqui. Nóis. Aqui tá o Black bem posicionado. Só esperando aqui alguém da bandeira. Mas não vai ser fácil. Então, todo mundo aqui. Tá o Prince. Tá avançando. Aqui tá o Lucas. Calma. Também tá só esperando. Os caras tão sem colete. É trocação perigosa. É trocação arriscada. Os caras tão esperando alguém dar vacilo. Vamos ver a visão agora do time da God. Aqui tá o Rafa. Eles sabem. Tão ciente. Mas o time da God é melhor de lute. O time da God pelo menos tem colete. Tá perigoso pros caras. Aqui tá o Aizen. Tem dor de colete. Os caras sabem da posição. Os caras sabem o que tá acontecendo. Os caras vão esperar o momento certo pra ruxar e atacar. Vamos ficar aqui um pouco. Vamos ficar aqui um pouco. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Os caras vão trocar. Vai cair mais gente aqui. Só sai um squad vivo daqui. Não sai dois squad vivos daqui. Só vai sair um. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver a visão da S. Os caras tão posicionados. Os caras tão posicionados. Os caras sabem o que tá esperando aqui. Vamos lá no Los Grande. Vamos no Los Grande. Trocação Los Grande aqui. É o Gato. É o Crasm. É o Gide. Tão ruxando na S.S. Se eu não me engano. E vão ruxar. Vão tentar finalizar. Pegar o loot dos caras. E vão pra cima sem dó. É muito importante poder eliminar o máximo de players possível no início da partida. É o Ques levou mais um aqui ou aqui. Os caras tão crescendo. Tão crescendo no campeonato. A pata pode ver se achar essa... Esse squad aí. Vamos ver aqui o time da Narcóticos. Estão aqui também em Riverside. Loteando aqui tranquilamente. PM. Tá aqui. Tão perto aqui também. Também. Tão aqui perto. Tão perto. Será que vão encontrar com Los Grandes? Será? Meu amigo. Vai dar trocação. Vai dar trocação. Deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar. Não, não. Minto. 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 Tão mais ou menos perto. Tão mais ou menos perto. Vamos ver agora o time da... Do Caio, família. O time do Caio. O time do Caio tá aqui. O Caio. O Marcos H7. O time da 9 parece que tá marcando algum squad, hein? O time da 9, eu acho que é SS. É... É SS contra a 9. A 9 tá marcando o time da SS. Foi derrubado um. Derrubaram um. Não vão perdoar. Se eu não me engano, a PM tá aqui por perto. Tão rajando, tão rajando, tão rajando, tão rajando. Tá aqui o Renan da 9. A 9 BR, galera. Tá o Moreira. Franqueando pela esquerda. Matheus. E o Fidelis. Tão combando, tão combando forte, tão combando forte. Combando forte, vai levar um. Então, o franquear já era. Se franquear, vão ruxar, vão pra cima com tudo. Os caras vão estar indefesos pela posição deles. Vão ter que ruxar pra cima. Se ficar bater irmã empurrada. É, voto finalizado. Finalizar o time da SS. O time da 9. Finalizou o time da SS. Peço perdão novamente pelo time do Pratsky. Um caiu. Não sei se foi culpa minha ou se foi um deles que caiu. Né? Peço perdão. É... Eu tinha visto todos lá, galera. Tá confundindo a SS Guilda, não, né? A SS tá viva. Tá viva. Falou que... Um foi... Que faltou um. Assim, isso. O Pratsky tá sendo rajado. O Pratsky caiu. Vamos lá, o time do Pratsky. O time do Pratsky caiu. Espera que exista. Não sei o que aconteceu. Eu vi todo mundo ali na lista, né, mano? Na hora que eu passei. É... O Pratsky caiu aqui. Dá pra salvar o Pratsky. Tá de cover. Propeia. Foi salvar o Pratsky. Salvou o Pratsky. Relou o Pratsky. Os caras devem estar full. Bravo. Aqui tá o Fixa. É... Acho que foi o Maxwell que deve ter caído. Não sei o que aconteceu. Tão rajando aqui no time do Pratsky. Vamos ver que time tá rajando aqui. Vamos ver os Los Grandes. Los Grandes. Los Grandes. Los Grandes. Então, tem no... Bom time do Pratsky. Vamos ver os Los Grandes. Tem no time do Pratsky. Posição. A safeidade de quem? A safeidade do Los Grandes. Aqui é o Legato rajando aqui. O El Crazy também tá aqui. Vão franquear. Vão tentar finalizar o time da STS. E não vão dar espaço algum pra eles. Muito obrigado. São 43k. Quase 45k. Bateu 45k. Vai ter 15 gift card aí. Porque é um recorde top. 45k no stream. De um campeonato oficial aí. Pelo streamer Hunter Godberg. Tamo junto. É nóis. E CubeTV. É nóis. É o Crazy. É o Ganox. Ele tá aqui rajando. É o... É o Ganox. Ele tá rajando. Ele tá levando bala. Ele tá levando bala. Abaixou. Recuou. Foi rilar. É o Giro. Ele tá aqui. O El Giro tá querendo franquear pela esquerda. Será que vai dar certo esse franqueamento? Será? É o Gato. Tá rilando. Estão tentando afastar o time da STS pra negativa. Pra levar o gás. E aproveitar a vantagem da safe. Derrubaram o Price. Vamos ver como tá a situação do time do Price. O Price caiu novamente aqui. Jogaram o Gelo. Vamos tentar salvar o Price. A parte teria é insano. O Fixer vai tentar salvar o Price. É muito importante. Todos eles perderam o play. É muito importante ter os três vivos. Né? Eu peço perdão novamente. Foi culpa minha. Desculpa. Eu vi todo mundo lá na lista. E acabei dando gol. Tem que ter o Pro Prey. Também joga muito Pro Prey. Também tem que ter o Fixer. Vamos ver o time da... Vamos ver essa trocação aqui. Vamos ver quem vai sair vivo daqui, galera. Só sai daqui quando morrer um time. Só sai daqui quando morrer um time. Os caras tão franqueando. Não quer deixar os caras entrando na safe aqui. É uma estratégia muito boa. A tira sai, a tira sai. Precisa achar que tão rajando. Mas só tão segurando os caras no gás. E eles vão ter que avançar devido ao gás. Aí vão levar tiro de rajada concentrado. O famoso tiro pra valer. Aqui é só pra assustar pros caras ficarem no gás. Trocação é o gato. Opa! O time foi o time da S. Foi eliminado pela 4K. O time da S foi eliminado pela 4K. Então não... O time da God conseguiu sair da Centosa. Mas não teve... A S parece que não teve a mesma sorte. Não teve a mesma sorte. O time da God saiu da Centosa. Mas o time da S foi eliminado pela 4K. Então... Olha o que vai acontecer aí, galera. Chega atento aí. Aqui tá o gato. Não, o time da S já tava lá em Mares Eletric, velho. Caramba, ô louco. Os caras já estavam lá em Mares Eletric, velho. Foram finalizados lá. Vamos ver a visão, galera. Eu quero ver a visão aqui do time do Price aqui. Olha que estratégia os caras fez. Enganaram totalmente. Estão jogando pra valer. Estão levando a sério. Estão focados. Estão jogando a sério mesmo. Olha a estratégia que os caras fez. Meteram o louco no time do Las Grandes. E já era, irmão. Já era. Jamais visto isso aí, hein? Totalmente profissional. Totalmente profissional. Porém, não foi eliminado aqui. Vamos ver o time da Game Over. Muita gente não usa, né? Esse recurso aí do jogo, que é nadar e... Mano... Às vezes recuar é um recurso muito top, né? Se não dá pra trocar, não dá pra ver que não tá bom dele. Recua e pega safe e foca na partida. Foca num ponto. Quatro pontos é muito ponto. Parece que o time da Narcótico vai meter um... Um ataque vai segurar na guarita. Não, vão segurar na guarita. Mas pensaram bem, pegaram o carro monstro pra eles, né? Pra se movimentar, rushar numa safe. É GG. Trocação com o time da Magnatas. Vamos na Magnatas. Trocação com o time da Magnatas. Tá aqui a trocação com o time do Caio. Tá aqui o Blacking. Sabaco. Pedrox e Charim. Tá tomando gás o time do... O Sabaco tá tomando gás. Tá rajando. Tá rajando. Tá rajando. Sem mira é muito complicado, galera. Tá aqui o Pedrox. Charim. Tão rushando pra matar esse cara que tá aqui em cima aqui. Pra abrir espaço pro Sabaco. Sabaco não consegue pegar safe. O Poucos que foi eliminado pelo time da Game Over. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O Sabaco não vai conseguir pegar safe. Não tá fácil pra ele. Correta tá trocando em Puxinok. Pro time da Gou. Derrubaram o da Gou. Tá um mito Charim que levou um capa. Deve ser o Caio. O Ayrton foi eliminado pelo golpista Ururu. Então tem mais gente lá. Trocando tiro lá. Tá a Game Over. A golpista. E a God lá. Na... Na... Puxinok. Quase 45k na live. Tamo junto família. Obrigado pelo carinho de você. Osmito é nóis galera. Tamo junto. Aqui tá o time do Charim. A Game Over tá aqui. Tava trocando tiro lá no Puxinok. Que recuou. Aqui tá o Vinic. Que recuou. Né? Sabaco foi eliminado pelo Caio. O Caio não deixou o Sabaco pegar safe. E o Caio eliminou o Sabaco da Magnatas. Eu tô muito curioso pra saber como tá o time. Parece que o Caio vai cair. Caio caiu. O Caio matou também. O Caio matou o Black. Matou o Black. Parece que o Caio tá dando uns HS monstros. Tão trocando tiro aqui ainda. Não desistiram ainda. Charim levou capa. Charim? Charim levou capa. Charim levou capa. Charim levou capa. Charim levou capa. Charim levou capa do Caio antes. Tá sem kit se eu não me engano. Tem muito cara vivo ainda. Tem muito cara vivo. Xamã morreu. Tio Xamã morreu. Rafael Wins tá vivo. Onde tá o Rafael? Segurando o máximo possível, galera. Pra garantir um ponto, mano. Só tem propelha. Ele não pode vacilar. Não pode moscar. Que os caras vão pra cima mesmo, galera. Vamos ver como tá o time aqui do Price. Topzera. Consegui pegar uma safe ainda. Torcer pra ninguém achar eles aqui. Consegui escapar do Los Grandes lá. Que eles não deixavam. Não existe alguém marcando ali. Obrigado pelo carinho de seus mitos. 40k na live. 44k na live. Falta pouco pra 45k, família. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. É nóis. Claro. Pra player. Fixas e Price. E pra pra você explicar o que aconteceu lá. Não sei se o cara caiu. O índio tá matando aqui. 4k. 4k da do Canteiro. 4k e golpista. A golpista matou o Rafael. Rafael foi eliminado. O time da Goda foi eliminado. E tá aqui. 4k e golpista vão trocar tiro agora. Vão se encontrar aqui. Dois semi-forte. Saldane tá levando tiro. Saldane põe o gelo aqui. Aqui tá o índio. Tão fora de safe. Edição. Moreira matou o Charim. Moreira matou o Charim. Factory tem a golpista tentando entrar também na Factory. Não vai ser fácil aqui. Não vai ser fácil. Encontrou um cara ali. Eles não acharam um cara ali. Vai rajar? Tem golpista aqui. Tem 4k aqui. Vamos ver a visão do golpista. Os dois squads melhor posicionados aí são a Narcótico e o time da PM. Vamos ver o time da PM então um pouquinho. Vamos ver aqui. Ele é eliminado agora. Não sei se pelo gás ou alguém vai levar a kill. Vamos ver. Moreira. Moreira eliminou aí. Quase foi eliminado. É o gelo e foi finalizado pelo Fidelis da Nog. Meu amigo. Olha a safe que esses caras pegou. É a Ligato. E a Arganote. Tão aqui numa safe muito boa pra segurar o ponto por enquanto. Que vai ter que pegar a safe. Meu amigo, mas a safe tá na Narcótico. Que safe é essa? Que safe a pelona. Vamos ver o time da PM aqui. Também tá bem posicionado o time da PM aqui. Vamos ver o time do... Da Nog. Também tá bem posicionado. O time da Narcótico tá metendo bala. Lívia Loco já matou um... Tekashi. Tá o Moreira. Tá os quatro vírus. O cara da PM tá segurando a STS, né? Parece. Vamos ver a STS. O cara aí morreu por a play. Tá aqui. Tá numa safe muito, muito, muito complicada. Vai ter que avançar. Vai ter que avançar. Vai ter que matar ou avançar. Os caras não vão te avançar. O cigarros é muito forte. Tá complicado pros caras da STS. Quem que tá treinando neles? Quem tá treinando neles? Quem tá treinando neles? Não vai ser fácil avançar. Não vai ser fácil avançar. Quem que caiu? A PM tá segurando. O próprio caiu. O próprio caiu. Os caras não vão deixar o cara avançar. Caiu. O time do Price foi eliminado pelo time da PM. A posição ali era muito ruim. Os caras estavam com uma menos, né? Aconteceu. Isso é imprevisto aí. El Gato também tá onde? El Gato conseguiu pegar safe. Zé Carrinho e Arganote. Explodiram o carro do El Gato. E os caras não gostam do Zé Carrinho. Pegaram uma safe ainda com gelo duplo. O Pedro que foi eliminado pelo gás. El Gato é muito importante segurar a partida. É muita gente viva, velho. Onde tá esses caras? Muito cara viva aí. Muito cara viva aí. Rajada de leão. Rajada de leão. El. O cara caiu, deu pra salvar, salvou. Os caras vão ruxar, será? Meu amigo. Meu amigo. O que tá acontecendo aqui? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O time da Nog tá bem posicionado aqui. A safe ainda não tá. Mas o negócio aí tá safe. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Aqui tá o time da Game Over. O time foi eliminado. El Gato, caiu de novo. Será que eles vão ruxar? Não vão ruxar com medo. Se eu ruxar, leva até de cima. Não pode ruxar. Puxaram aqui. É, El Dzão. É, El Dzão. Aqui, El Dzão. Tá 4K. Vai salvar. Ruxou o Vinnix. Ruxou, vai finalizar. Finalizou. El Gato. Molina animatório. El Gato. Aqui não vai dar. Aqui também não vai dar. Não vai pegar safe. Não tá fácil. Não tá sácil. Caiu o outro aqui. Saldanha foi eliminado. Quem tá vivo aqui ainda? Meu amigo. Tem 14 vivos na última safe. 13. Molina ali pegou o carro. Zé Carrinho. São Zé Carrinho também. Não gostam de carro pra caramba. Rajaram, rajaram. Tão rajando, tão rajando o cara ali do carro. Tiveram... Roubaram o carro deles. Roubaram o carro deles. Na cara de pau. Meu amigo, trocação é essa aqui. Aqui tá o time da Lívia Louca. Tá PM ali. Arganote caiu. Tá o cara da Nog. Tá o gol aqui da PM. Tem só dois vivos aqui da PM vivo. Puxaram. O cara da Nog rajou. Tem quatro da Nog contra... Opa. O time da Nog... O Murey decaiu. Foi finalizado. O time da Vinicius tá bem posicionado ali. São três contra três. Três contra três. Meu Deus do céu. Vai fechar o gás. Três contra três. Puxaram. Puxaram. Pegaram bonito ali. Derrubaram um. Derrubaram o outro. Cadê? Lívia Louca levou um. Cadê? O gás. O gás. O gás. O gás. Já caiu. Fica errado aí. O time da Nog ele ganhou. O time da Nog levou a terceira partida insana. Que que é isso? O time da Lívia Louca pontuou também. E o time da PM também pontuou, galera. Tamo junto. Os caras jogaram pra caramba. Só partida insana. Só mito. Só mito. Nice. Nice. Vamos lá.